Pessoal, essa música é muito importante, ele é um bom, como é que é o nome dessa música? Bom, nem se a letra é zero, eu vou mandar aí pra vocês, mas a gente vai ficar legal. Dá baixo pra cima. Ele é o bom, é o bom, é o bom, ele é o bom, é o bom, é o bom. Nunca reza nele, não nos espera para lhe entende. Botinha sem ver, só na areia eu sei trabalhar. Outra barra maior, sim maior, sim melhor. Sim maior. Se você quiser experimentar, sei que vai gostar. Não use o espelho pra me mentirar. Botinha sem ver, só na areia eu sei trabalhar. Cabelo na teta, soltou na festa. Cabelo na teta, soltou na areia eu sei trabalhar. Se você quiser experimentar, sei que vai gostar. Quando eu apareço o comentário geral, ele é o bom, é o bom demais. Ter muitas garotas para mim é normal, eu sou o bom, ele deve ficar. Ele é o bom, é o bom, é o bom, ele é o bom, é o bom, ele é o bom, é o bom. Meu barra é tenteiro, então despeito pra me mentirar. Botinha sem ver, só na areia eu sei trabalhar. Cabelo na teta, soltou na festa. Cabelo na teta, soltou na areia eu sei trabalhar. cannabis e barra é a daima eu sei trabalhar. Maravilha. Bass. Se você quiser experimentar, sei que vai gostar. Também. A maior. Quando eu apareço o comentário geral, ele é o bom, é o bom demais. Tem muitas carotas através da minha mão Deus é o bom, é o bidema Ele é o bom, é o bom, é o bom Ele é o bom, é o bom, é o bom Ele é o bom, é o bom, é o bom Ele é o bom, é o bom Então ela vem Cope E aí vem um pouquinho a vermelha, Ré maior, que eu sei trabalhar, dono da peste. Si menor, Mi maior. Ah, bate o tempo. Se você quiser, vai para Ré maior. Não, Si menor. Experimenta, sei que vai gostar. Se você quiser, vai para Ré maior. Que vai gostar. Meu carro é vermelho, não usa espelho para me pentear. Botinha sem meia, dançou na areia, eu sei trabalhar. A vermelho na testa, sou o dono da peste. Mi maior, a maior. Faço tempo menor. Se você quiser, vai para Ré menor. Se você quiser, vai para Ré menor. Ele é o bom, é o bom, é o bom. Ele é o bom, é o bom, é o bom. Ele é o bom, é o bom, é o bom. Ele é o bom, é o bom, é o bom. Não tem sequência muito mais Quando eu apareço o comentário em geral Que não é o bom lá maior Não tem sequência muito mais Lá sou o que está aqui É o bom lá Ele é o bom se menor O bom de mar Rodinha sem meia, eu só na areia e sem trabalhar Cabelo na testa, sou o dono da festa, pertença os dez mãos Se você quiser experimentar, sei que vai gostar Quando, 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 quando eu apareço bom Comentário geral, ele é o bom, é o bom demais Ter muitas garotas para mim é normal, eu sou o bom antigo dez e maior Ele é o bom, é o bom, é o bom Ele é o bom, é o bom, é o bom Ele é o bom, é o bom, é o bom Experimentar, sei que vai custar Quando eu amar isso, o comentário é geral Ele é o bom, é o bom demais Tem um cascar o tempo, ele é o normal Ele é o bom, é o bom, é o bom Aí, vai Ele é o bom, é o bom, é o bom Eu caio em vermelho, não se espelho pra me perdiar Botinha sem meia, e só na areia eu sei trabalhar Cabelo na testa, sou o dono da festa, perto é só o teste Mas se você quiser, se você quiser, me xerimentar, sei que vai gostar Aparece o comentário geral, ele é o bom, é o bom demais Tem muitas garotas, para mim é normal, eu sou o bom entre os dez mai Ele é o bom, é o bom, é o bom Então pessoal, bem explicado para vocês, olha, eu coloquei Pequeno Cachoeiro Poxa, eu tive o maior trabalho para botar aquela música Aquela música é muito, sinceramente, muito difícil ela Mas simplificando, também sentado na praça Entendeu? Eu coloquei vários vídeos essa semana E olha, o pessoal não está ligando não Entendeu? Mas tudo bem Eu entrego na mão de Deus Peço que todos vocês sejam abençoados por Deus Entendeu? Só que pessoal, se inscreve no meu canal Caminhoneiro, se inscreve no meu canal Se você ainda quer continuar no meu canal Outras pessoas aí que estão deixando o like Mas por favor, se inscreve no canal para poder receber mais coisas Receber notificações Notificações, entendeu? Deixar o like de vocês É muito importante, gente E muito obrigado Obrigado, Pedro Luca Pô, você é um cara muito bacana Obrigado Pedreiro Violeiro Pedreiro e violeiro Pedreiro e violeiro Olha, rapaz, você tem um coração de ouro, meu amigo Você me mandou uma mensagem ontem Acho que foi só você, o Pedro Luca E mais uns dois amigos bacanas Você me mandou uma mensagem ontem Olha, eu peço que o Papai do Céu abençoe você Te dê muita saúde e força Que você tenha um coração humano, meu irmão E todos aí Papai do Céu abençoe todos vocês Feliz Natal, próximo ano novo Mas olha Coloquei muitos vídeos lá E aqueles vídeos Se alguém gostar É só me pedir, pessoal Entendeu? Desculpa alguma coisa aí Mas eu acho que eu estou fazendo o que é certo No meu modo de pensar Eu estou fazendo o certo Entendeu? Estou vendo que as pessoas não estão ligando muito Muitas pessoas Às vezes vem um monte Deixa um comentário e depois some Entendeu? Mas tudo bem Pessoal, eu não Vou sempre fazer isso aqui E depende A pessoa que tiver coração Eles vão lá, vai ver meu trabalho Vai ver que eu Sei que tem muitas pessoas maravilhosas aí no meu canal Mas tem pessoas invejosas também Porque quanto mais vídeos eu mando Menos as pessoas querem deixar um comentário Mas eu espero que o comentário se acede das pessoas de Deus Pessoas para cima Obrigado Fica com Deus Tchau Tchau